e hoje é dia de sobremesa aqui no canal meu nome é simone reis mas pode me chamar de si e seja muito bem-vindo se você é novo por aqui já te escreve clicando no botãozinho vermelho marca o sininho para receber as notificações se gostar dessa receita deixa um like e se ficar com qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer te ajudar o importante é que você faça a receita aí e que dê certo e hoje eu vou fazer mais uma receita afetiva minha mãe fazia muito essa sobremesa que é um creme de laranja servido com merengue fica maravilhoso vamos fazer a receita do creme de laranja aqui o merengue eu já ensinei em outro vídeo aqui no canal então eu vou deixar aqui no descritivo o link onde eu ensino o merengue e aqui nós vamos fazer então como eu falei o creme de laranja e a montagem essa sobremesa fica maravilhosa porque ela tem o ácido azedinho da laranja combinando com o doce do merengue eu tenho certeza que você vai gostar muito mas chega de assunto vamos botar a mão na massa e vamos fazer o nosso creme de laranja bom então para fazer o nosso creme de laranja a gente vai precisar de 250 ml de suco de laranja natural de preferência peneirado tá para não ficar aquelas pelezinhas nem semente é só o suco mesmo a mesma quantidade de água ou seja 250 ml de água vai precisar também de duas colheres de açúcar aqui eu aconselho a usar o refinado tá não uso cristal aqui que não vai dar certo e duas colheres de amido de milho então é a mesma quantidade de amido de açúcar e a mesma quantidade de suco e água a primeira coisa que a gente vai fazer é misturar o açúcar e o amido de milho todas as etapas são bem importantes tá não esquece de deixar um like aqui no vídeo se você gostou e se fizer essa receita publica lá no teu instagram e me marca arroba danade simone reis que eu vou adorar ver que você fez bem misturado essa parte a gente vai pegar um pouquinho do suco pode ser aqui é um terço da quantidade e vai colocar aqui para diluir esse amigo de milho para ele não empelotar bem diluída essa parte a gente vai separar vai reservar em uma panela a gente vai colocar então o suco de laranja e a água e vai levar o fogo mexendo sempre até ele começar a aquecer quando ele começava a criar borbulhinhas ao redor que ele tá ficando quente a gente vai adicionar essa mistura que eu vou levar o fogo alto até ele borbulhar quando ele começar a aquecer eu misturo essa parte ele vai ficar esbranquiçado eu continuo mexendo e cozinhando em fogo baixo até ele ficar transparente vamos fazer ó ele começou a levantar fervura eu venho então com a minha mistura de amido e açúcar mexendo sempre não pode parar de mexer senão empelota e baixa o fogo e agora a gente vai mexer e cozinhar até ele ficar transparente olha levantou fervura e a gente continua mexendo até ele pegar uma consistência maior mais firme tá ele tá muito líquido ainda e não esqueça se você ficar com qualquer dúvida em relação a essa receita deixa aqui embaixo nos comentários que eu nunca deixo ninguém sem resposta tá eu ajudo todo mundo seja qual for a sua dúvida pode deixar e se você quiser sugerir uma outra sobremesa aqui para o nosso quadro também deixa a sugestão aqui embaixo que vai me ajudar bastante assim eu grava o que você quer e aquele like aqui também é bem importante continuamos mexendo até ele pegar uma consistência e ficar transparente já reduziu bastante já está bem transparente e agora a gente tira então do fogo e passa para uma outra travessa mas aqui muito cuidado se a sua bancada for assim de pedra ou de inox e a sua travessa for de vidro como a minha ou de cerâmica enfim cuidado porque esse creme vai estar muito quente então tem que colocar aqui um paninho ou papel toalha que é o que eu vou fazer para não quebrar e aí você passa para cá dois pontos importantes aliás três pontos importantes porque esse creme foi amido de milho primeiro não pode cozinhar de menos esse meu aqui cozinhou quase 30 minutos porque a maisena o amido de milho quando ele não cozinha o suficiente ele fica com gosto residual no seu creme tá aí ninguém quer que a gente quer gosto de laranja né então tem que cozinhar bem por causa do amido de milho outro ponto esse creme não pode ser congelado porque o amido de milho quando congelado ele na hora de descongelar ele vira água e terceiro ponto você vai deixar ele esfriando aqui nessa nessa travessa e vai cobrir com PVC filme em contato com ele porque senão ele vai criar uma nata vai criar uma película tá então são três pontos importantes porque foi amido de milho então eu vou colocar aqui o meu papel toalha e vamos fazer esse processo aí a gente vai levar para a geladeira e vai deixar ali por 40 minutos ou até ele esfriar aqui outro cuidado importante não pode deixar o PVC assim ó longe do creme porque o vapor vai subir vai formar gotículas de água e vai cair ali vai estragar seu creme então você vai colocar em contato como tá muito quente eu vou usar um pincelzinho culinário aqui ó pra me ajudar pra mim não me queimar espero ele esfriar um pouquinho aqui na temperatura ambiente antes de levar pra geladeira e aí eu deixo lá na geladeira 40 minutos depois então de frio e do repouso ele está pronto pra gente fazer a montagem ele pode ficar um pouco mais mole ou um pouco mais firme vai depender do que você quer e da quantidade de amido de milho tá então você pode servir também na travessa assim puro pode servir assim na travessa coberto com merengue com marshmallow ou pode fazer tacinhas individuais aqui eu vou fazer isso e aí eu vou cobrir só fazer rusticamente assim uma bolinha de merengue na verdade isso aqui é um marshmallow que eu ensinei na semana passada na verdade é de suspiros recheados que eu fiz na semana passada eu vou deixar o link aqui embaixo pra que você assista como eu fiz esse suspiro se você não é confeiteira e não tem um bico de confeitar não tem problema eu vou te mostrar que a gente só largando rusticamente assim em cima já fica lindo e gostoso então eu venho aqui servindo ele ficou gelatinoso mas ele não tá duro você pode fazer mais firme ou até mais molinho inclusive era assim que a minha mãe fazia vamos ver se ficou gostoso olha que delícia gente vem o creme e o merengue juntos eu espero que você tenha gostado se gostou não esquece deixa o teu like aqui que é bem importante se ficou com qualquer dúvida deixa nos comentários te inscreve aqui no canal pra receber as notificações e eu te vejo aqui na próxima segunda-feira em mais um quadro sobremesão e aí tchau e aí 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 Legenda Adriana Zanotto